Cama coberta É só o travesseiro, cama coberta É só o travesseiro Cama coberta, é só o travesseiro Peço chinelo, olhos no espelho Chinelo virado, olhos vermelhos Pés no chinelo, olhos no espelho Chinelo virado, olhos vermelhos E as vozes que dizem pra mim E as vozes insistem em mim E as vozes insistem em mim E as vozes me dizem assim Eu sou o medo Conheço os seus anseios E os seus segredos Fuja de mim Antes que eu te toque Eu sou o medo Conheço os devaneios E o que é verdadeiro Fuja de mim Antes que eu te toque É só o travesseiro É só o travesseiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E as vozes insistem em mim E as vozes existem em mim E as vozes me dizem assim Eu sou o medo Conheço seus anseios E os seus segredos Fuja de mim Antes que eu te toque Eu sou o medo Conheço os devaneios E o que é verdadeiro Fuja de mim Antes que eu te toque